E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então. Pessoal, hoje eu tô aqui num novo mapa, o nome do mapa é Paradise, podem ver aí, é assim que se escreve, do jeito que tá escrito aqui nessa placa. É, esse mapa ele foi feito pelo Thiago Peloneto, é, pra quem, acho que muita gente já conhece, pra quem não sabe o primeiro mapa que eu usei em série aqui do Farming Simulator 2013 foi do Thiago Peloneto também, que foi o Agrar Frost. E agora eu tô usando o outro que é o Paradise. É, então galera, eu vou começar outra série porque na série do Santo Antônio eu tive um problema com o save do jogo. É, acho que já aconteceu isso com bastante gente, pra quem, com quem ainda não aconteceu, é bom, porque quando acontece é ruim, dá muita raiva galera. É, o que acontece é que tipo, eu não sei o que é a consequência desse problema, mas o problema é que tipo, quando você vai entrar no save, é, fala que seus mods estão corrompidos. Aí mesmo se você baixar de novo e tentar entrar naquele save não dá certo, você tem que criar outro. Aí eu pensei assim, ah, mas se for pra mim começar outro save aqui nesse mapa, compensa eu começar outra série. Porque a gente já jogou bastante lá, já colhemos soja, já colhemos trigo e a gente ia começar a colher o milho, né, mas já que teve esse problema, então achei melhor começar outra série. É, eu peço desculpas aí por esse problema, né, mas assim, tipo, não é culpa minha também, é problema no jogo. Não sei, não sei por que que acontece isso. Já vi muita gente já falando que já aconteceu isso com eles, só que tipo, comigo assim, tinha acontecido só no 2011. Mas infelizmente no 2013 ainda tem esse problema, né. Bom pessoal, então eu vou começar essa série aqui no Paradise, eu vou apresentar os mods e eu vou falar pra vocês qual é a minha ideia pra essa série, beleza? Então eu vou começar aqui apresentando os mods, eu não vou usar muitos mods, tá galera? Eu vou usar só os mods que estão aqui, então é o pack, eu vou colocar pra download, não nesse vídeo, mas vou colocar no primeiro vídeo da série mesmo. Esse vídeo eu tô só apresentando só, então eu não vou colocar o link, mas eu vou colocar o pack no próximo vídeo, o pack e o mapa pra download, pra quem quiser, beleza? Então, vamos começar galera. Bom, de trator eu vou usar esse TM175, esse TM aqui é o mesmo que eu tava usando no mapa Santo Antônio, eu vou usar ele aqui porque eu curti muito ele, é um dos melhores tratores que eu já joguei no 2013. Vocês até sabem porque no Santo Antônio eu jogava muito com ele, eu fiz vários vídeos com ele, então eu curti muito esse trator, TM175. Ele tá engatado aqui galera, numa carretinha de plataforma, eu chamo carretinha de plataforma, mas tem vários nomes aí. Essa carretinha aqui é da John Deere, olha, ela é muito bem feita também, aí ó, e ela tá com essa plataforma da John Deere, aqui ó, 625R. Essa daqui é uma plataforma de soja, trigo, essas coisas todas. E a colheitadeira dessa plataforma é essa daqui, olha, a John Deere 660. Essa John Deere galera, eu curti muito ela, ela é muito bem modelada. É no decorrer dos... opa, no decorrer dos vídeos aí eu vou jogando com ela e eu vou mostrando pra vocês. Hoje eu não vou andar com ela porque eu só tô apresentando. Mas eu já digo pra vocês que ela é muito boa, muito boa mesmo. Eu curti ela por causa da textura dela, olha, reparem aí que ela, tipo, não é aquela textura verde nova e tal, é uma textura assim meio suja. Olha aqui, reparem aqui na escadinha, ó, que é uma textura meio suja, então eu achei muito legal. E ela tem várias funções também, tipo de luzes e tal. E ela tá engatada nessa plataforma que é dela mesma. É... essa daqui, deixa eu ver se tem nome. Não, não tem nome. É. Bom, é uma plataforma de milho, olha. É da John Deere também essa plataforma. Achei muito legal essa plataforma também, ela é bem editada. Tem o caracol aqui, ó, o rosca sem fim. Cada um fala de um jeito também, né? Tem esse... como que chama? Putz, esqueci. Ah, é esse negócio de ferro aqui que faz erguer e abaixar, é... É, tipo, por acionamento pneumático, mas agora eu não lembro o nome, é... Nossa, cara, eu esqueci. Hoje mesmo eu lembrei desse nome, mas eu já esqueci já. É, tipo, um... é hidráulico, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o nome de cabeça. Mas é esse daqui, ó. É esses dois aqui que faz ela erguer e abaixar. Então achei muito legal essa coletadeira. Ela é a mesma da carretinha e a mesma da plataforma, beleza? O próximo é esse Massey Ferguson 6290. Eu baixei ele porque, tipo, é um trator simples, ele não é muitas... Não tem muitas funções, assim, tipo, muita frescura e tal. Ele tem o básico, ele é um trator, assim, não é um trator forte, igual um John Deere 8360. Mas, assim, pro que a gente vai usar ele aqui no mapa, ele não precisa de trator muito forte. Então achei ele legal, bem modeladinho aí, ó. Massey Ferguson 6290. Ou 6290. Ou 6290. Cada um fala de um jeito aí também, né? Eu sei que cada região, o pessoal fala de um jeito. Mas aí, ó. Massey Ferguson. E aqui ele tá engatado nessa bazuca, galera. Essa bazuca aqui já é bem famosa também. Ela foi muito bem modelada. O cara que fez ela, fez ela na versão vermelha, que é essa. Na versão verde. E na versão amarela. Então eu tô usando essa vermelha aqui porque é uma mais tradicional, né? E o nome dela é Cestare. Ela é 19 mil litros. Só que no meu pack, eu aumentei a capacidade dela pra 30... Não. Pra 40 mil litros. Então... Porque, tipo, 19 mil não dá nem o granelheiro dessa colheitadeira, eu acho. Então eu aumentei pra não ter que ficar toda hora indo lá descarregar. E eu aumentei a capacidade. Aí dá pra ela descarregar mais colheitadeira, né? Então a gente vai usar ela de bazuca. De colheitadeira a gente vai usar essa Class Lexion 600 também. Essa Class Lexion aqui, ela é um modelo muito bom também. Ela é bem modelada e tal. Aí, ó. Ela, acho que... Se eu não me engano, essa daqui é a mesma que fizeram pro 2011. Só converteram ela. Essa daqui, ela tá na versão Terra Trek, né? Que o pessoal fala mais. Terra Trek, não sei. Eu costumo falar que é a versão de esteira dela. Podem ver aí que no lugar do pneu da frente é uma esteira. Pneu de trás é normal. Pneu normal. Ela é bem modelada também. Tem várias funções legais. E ela tá engatada nessa plataforma, que é a dela também. Essa daqui é a Class Corn Speed 8. Acho que é 8 linhas, se eu não me engano. Então ela tá engatada nessa plataforma de milho, que a gente vai usar também quando precisar. Beleza? Aqui tá... É a mesma colheitadeira, tá, galera? O que diferencia da outra é que essa daqui é a versão com pneu. É, no mesmo pack vai as duas versões. Aí cada um usa a que quiser. Eu não sei qual que eu vou usar, eu vou usar a que precisar, né? Então é a mesma coisa. Só muda o pneu e a esteira lá. Só que essa daqui, galera, ela tá engatada nessa plataforma de trigo, cevada, essas coiseiras todas. Essa daqui é a V1200. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Autocontur. V1200 Autocontur. Essa daqui, ela é muito grande, essa plataforma. Podem ver aí o tamanho dela, ó. Ela é bem grande. Então, se precisar, a gente vai usar essa daqui também. E tem essa plataforma aqui também, galera. Que essa daqui é dessa colheitadeira também, só que ela é um pouco menor. Deixa eu ver se tem nome. Essa daqui é a V750, beleza? Então, se precisar, a gente usa essa também. E essa daqui é a carretinha dessa plataforma, que é da Class também. Ó. Beleza, galera? E o trator que tá engatado nessa carretinha é esse Case 140 Maxon. Eu baixei ele também pelo mesmo motivo do MF. É um trator assim, intermediário. Ele é forte, mas não é também tão forte. E pro que a gente vai usar, ele vai dar conta. Ele é bem simples, não tem muita frescureira. E ele é leve também. Isso que eu curti nele. E ele tá... Ele não. Aqui, ó. Aqui não tá engatado em nenhum lugar. Mas eu só coloquei ela aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui é a carretinha da plataforma maior. Aquela plataforma V1200 da Class. Então, se você precisar transportar a sua plataforma, pode colocar aqui. Pode ver que ela tem Giroflex, ó. Eu tinha engatado no trator e tinha ligado o Giroflex. Aí o Giroflex continua ligado. Só desliga quando eu desligar, né? Pessoal, então nesse vídeo, eu acho que não vai dar tempo de eu apresentar o mapa pra vocês. Assim, porque o mapa é muito grande. Tem muitas coisas pra mim mostrar. Eu vou mostrar no decorrer da série, né? Conforme a gente for andando, vocês vão vendo. Eu só quero dizer o meu propósito pra essa série. Eu notei, assim, que desde o começo de quando lançou 2013, o pessoal tem dúvidas sobre BGA. BGA é... Como que eu falo? Estrume, silagem, essas coisas todas. Então, nessa série, eu vou focar mais nessa parte de silagem, de cuidar de animais, de estrume. Todas essas coiseiras, assim, tipo de BGA e tal. Porque o pessoal tem muita dúvida e sempre me pede pra mim fazer vídeos ensinando. Então, eu já vou aproveitar essa série aqui pra mim fazer essas coisas, assim. Tipo, ao invés de eu focar na agricultura, né? Igual eu sempre faço. Eu vou focar mais em silagem, em grama, essas coiseiras todas. Mas também vai ter agricultura, tá, galera? A gente vai plantar, tipo, trigo, cevada e tal. Pra pegar feno. A gente vai fazer feno pra transformar e tal. Então, eu espero que dê certo. Eu espero que vocês curtam essa série também, né? Então, eu acho que vai dar certo sim, galera. Vocês podem ver que são bem poucos mods. Porque eu vou usar bastante veículo original. Então, tem muitos veículos originais aqui, tipo o implemento original. Que eu acho muito bons. Então, não tem necessidade de ficar baixando coisa. Já que tem bastante coisa boa aqui no original também. Então, a gente vai começar essa série aí. E espero que dê certo, galera. Se der certo aí, a gente vai fazer muito vídeo. E se der certo, também vocês vão gostar bastante. Dá pra vocês terem uma ideia aí, ó. De como que é o mapa. Ele é gigante. Deixa eu mostrar aqui o PDA. Olha só. O mapa é bem, 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 bem grande. Então, eu acho que vai dar certo sim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha. Adicionar os favoritos. E se inscrever no meu canal pra quem ainda não tá inscrito, beleza? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudo bom.